E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o que fazer quando tem vários jogos ao mesmo tempo quando tem vários jogos dos campeonatos que eu cubro acontecendo no mesmo horário eu vou passar pra vocês algumas estratégias que eu utilizo pra conseguir dar conta de tantos jogos ao mesmo tempo e não perder nenhuma oportunidade, beleza? então fica comigo até o final do vídeo, mas antes eu quero pedir que vocês deixem o like aí no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações também porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? então vamos lá pro conteúdo, né? eu trabalho com futebol brasileiro e isso todo mundo já sabe e muitas vezes quando é no sabadão, na domingueira ou na quarta-feira tem ali um horário que acontece várias partidas ao mesmo tempo e o que é que a gente faz pra não perder nenhuma oportunidade? às vezes tem 5 jogos, 6 jogos acontecendo ao mesmo tempo e é difícil dar conta de tudo, né? e o que é que eu faço quando tem isso acontecendo? a primeira coisa que você precisa saber é que tem jogo que não vale nada já tem outros jogos mais interessantes você chega ali, por exemplo, numa última rodada de Brasileirão última rodada de Estadual, última rodada de Libertadores geralmente nas últimas rodadas, na última são jogos no mesmo dia e no mesmo horário e aí você tem lá 10 jogos que vai acontecer no mesmo horário, né? desses 10 jogos, você consegue separar alguns jogos que não valem nada nem vale a pena assistir, não tem porquê claro que pode surgir alguma oportunidade ao vivo se você assistir o jogo, você pode ver um time pressionando muito mais do que o outro você pode avaliar que o jogo tá bom pra você apostar em determinada equipe ou então, o jogo tá aberto, o jogo tá lá e cá, tá aquela trocação e você pode ver que o cenário tá bom pra gols quando você assistir a partida, você pode encontrar essas possibilidades agora, tem outros jogos mais interessantes onde o cenário, ele é muito mais claro às vezes é um time que precisa vencer jogando contra outro que já não briga mais por nada, né? às vezes é um jogo onde as duas equipes precisam vencer então você já pode esperar um cenário de muitos gols então, se vocês têm essas possibilidades por que você vai assistir um jogo que não vale nada? na maioria das vezes é só perca de tempo então, quando tem última rodada assim eu já faço um filtro já elimino ali praticamente metade dos jogos e a outra metade eu vou assistir e aí sempre filtrando filtrando as melhores equipes você pode filtrar também quais são as equipes que te dão mais dinheiro quais são as equipes que te dão mais lucro que você conhece mais, né? pra você poder assistir então, já é um mecanismo bacana também eu sempre também, quando tem desfalques eu procuro deixar essa partida de lado porque uma coisa é a equipe jogar com seus titulares todos à disposição outra coisa é a equipe jogar com time misto time reserva é até difícil fazer uma projeção do que pode acontecer porque você não conhece muito bem os jogadores do banco você está acostumado a ver os jogadores titulares então, já é outra maneira de você fazer um filtro vamos lá pra mais outra coisa que você pode fazer é se organizar melhor então, por exemplo eu, graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter dois monitores aqui pra eu poder colocar dividir até a tela em um monitor eu posso colocar quatro jogos e no outro eu posso colocar a casa de apostas e o site estatística ou então eu posso pegar um celular que eu tenho botar um jogo pra assistir ou então deixar o celular com a casa de apostas e vários jogos na tela nas duas telas que eu tenho, né? é uma oportunidade que você tem pra você conseguir assistir várias partidas ao mesmo tempo isso vai exigir um pouco mais de atenção da sua parte vai exigir um pouco mais de foco pra você conseguir dar conta de tudo é necessário um pouquinho de experiência pra mim é fácil eu assisti várias partidas ao mesmo tempo mas pra isso eu tive que assistir vários jogos e ver que eu poderia ah, tô assistindo mas tá rolando um outro vou deixar aqui do lado e aí eu passei pra dois jogos ao mesmo tempo depois eu passei pra três quatro cinco seis então você precisa de uma certa experiência pra conseguir fazer isso teve época que eu tive três monitores eu tive três monitores depois eu percebi que três monitores eram demais pra mim eu peguei e dei um de presente pra uma pessoa que tava precisando e além de ter três monitores ainda eu tinha um notebook na mesma mesa minha mesa era cheia de tela a televisão lá na frente três monitores um notebook aqui e dois celulares que eu tenho que eu deixava também rolando então, cara era muita coisa que eu fazia e eu sou muito assim isso já é de mim eu sou uma pessoa multitarefas eu dificilmente você vai me ver fazendo uma coisa só por vez geralmente eu gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo se eu tô analisando jogos eu já tô escutando música se eu tô assistindo vídeo no YouTube eu já tô editando outro vídeo é assistindo um vídeo e editando outro então eu sou muito assim de estar sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo e isso favorece pra mim tem gente que vai ter dificuldade então outro ponto que você precisa analisar é o seu limite qual é o seu limite até onde você consegue assistir tem gente que não tem estrutura tem gente que tem um celular só apenas pra fazer assistir esses jogos então você tem que respeitar o seu limite e também entender até quanto você consegue assistir porque não adianta você colocar ter dois monitores e colocar três jogos ao mesmo tempo se você não consegue ter atenção pra assistir esses três jogos ao mesmo tempo e você pode se atrapalhar com isso então já entre nos jogos também sabendo o que você pode fazer já tem a minha precificação aqui anotada tá tudo no caderninho aqui então cara começou o jogo eu vejo que o cenário tá favorável eu não vou perder tempo esperar vou esperar mais um pouquinho não tem odd tem tendência e tem valor vou pra cima então esses são alguns dos exemplos que vocês podem utilizar aí pra poder acompanhar vários jogos ao mesmo tempo se você tem mais alguma dica pra acrescentar nesse vídeo deixa nos comentários que com certeza vai ajudar outras pessoas e como eu falo sempre né é um 8itbet a casa e aposta que eu sou embaixador tem o bônus de 100% até 200 reais então aproveita aí na descrição tem o link aproveita que tem pix no depósito pix no saque também você pode aproveitar muito mais segurança e agilidade nas suas transferências beleza? tamo junto e até o próximo vídeo